Abertura Adriana Passa a morada em mim, em mim O meu coração é o teu lugar Passa a morada em mim, hoje no fim Vai ser deixado em mim O meu coração é o teu lugar Passa a morada em mim, hoje no fim Meu Deus vai te perder 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 O teu amor nunca falhou Não tenho palavras para expressar Como receber a tua glória Como prova do meu amor Meu Deus vai te perder 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 E voltar ao Senhor Jesus E fará sempre adorar com meu coração A sua vida entregou a luz de mim A sua vida entregou no rato por mim Por isso vou me feitar de todo o coração Eu te amo, Senhor Minha vida mudou Depois que eu me pusei Jesus Passe, yeah Perdeu com meu irmão Me tirou do lamaçal Com meu irmão Hoje sou o mais de vencedor Hoje sou com meu Jesus Eu já tenho leitado Pede Jesus Senhor Eu quero sempre louvar Ao Senhor Jesus E o meu Deus Ele vem nos buscar Então vem de paz Toda lágrima Derramada Estimulada 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 Grasso Esper 沒有 So eing só Eu acho que no rosto Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.